Amigos, agora sim, quinta-feira tarde e a gente sempre por aqui com a live das quintas-feiras, né? Nós das Óticas Vani, toda quinta-feira, final de tarde, a gente traz aí as novidades, as tendências, os belos óculos que as grandes marcas estão produzindo e por aqui a gente fica feliz da vida e trazendo aqui para nossos clientes e amigos sempre essas novidades, né? O Jorge já está entrando aí, começamos a live, ela caiu, retomamos e sem perder tempo, eu já vou chamar o Jorge Luiz Gomes aqui, ó. Papo, mostra óculos, fala de tendência, fala de cores, de estilo para os homens e para as mulheres, hein? Certo, senhor Jorge Luiz? Agora, em definitivo, hein, cara? Transmissão em definitivo. Gosto muito desse suspense, isso é muito bacana e estamos aí mais uma vez, boa tarde a todos, iniciamos essa live, né, Edu? Boa tarde a todos aí na Magali, todo mundo que já entrou e vamos que vamos, né, Edu? Jorge, a gente está sempre falando por aqui, né, cara? A gente acompanha bem aí o que vai sendo lançado no mercado óptico antecipadamente, né, cara? Nós temos aí nossas fontes e a gente consegue antecipar o que vai rolar aí nos próximos meses, nos próximos... no próximo ano, inclusive, né? E aí fica cheio, nós temos aí algumas vertentes, né, cara? Tanto no acetato, no gatinho, no redondo e essa coleção sem aro, a linha três peças. As grandes marcas estão produzindo há algum tempo esses óculos e virou uma realidade, gente, tanto para os homens quanto para as mulheres, né, Jorge? E nós vamos estar apresentando aí esses óculos para quem estiver com a gente aí durante essa live, lembrando que essa live vai ficar salva no nosso... É isso, Edu, essa tendência tem encostado na gente aí grandemente, então as grandes marcas trouxeram muitas novidades, né? Então a gente também ficou meio receoso se isso ia dar certo, o fato é que muitas pessoas aí já apareceram com esses óculos aí, três peças ou essas lentes inteiras, então provavelmente esse vai ser a nossa... Será a nossa nova tendência com absoluta certeza, né, Edu? Nós estamos tendo excelentes experiências por aqui vendendo esses óculos, fazendo com graduação, né? Muitas vezes a gente faz com grau, faz a coloração, o filtro vê, sai exatamente igual a lente que vem no óculos, né? Então, Jorginho, para começar, cara, ó, quero começar com esse Cartier, lançamento da Cartier. Cara, essa peça é maravilhosa, hein? Caimento ótimo, ele é o grande para cima que a gente comenta aqui, né, Jorginho? O óculos é grande para cima e não grande para os lados, ou seja, rosto pequeno, rosto médio, dá para usar essa peça tranquilamente. Edu, eu gosto muito dessa, Jorginho. Eu acho essa peça incrível, maravilhosa, inclusive, eu acompanhei ontem vocês comentando, você e o Júnior Bergman, sobre essa coleção, inclusive, boa tarde, Júnior Bergman. Então, as coleções de joalheria, de fato, tem, assim, uma crescente muito grande e a linha três peças, que é o assunto da live aí, que é isso que o Eduardo está mostrando, essa lindíssima peça da coleção Cartier Pantera. Maravilhoso, Edu, gosto muito, incrível peça, maravilhoso mesmo. Bacana. Tem um momento que eu inclino um pouquinho o óculos assim, Jorge, para sair um pouquinho do ring light, para as pessoas poderem ver exatamente aí a cor da lente, a cor dos detalhes, né? Esse é aquele dourado clássico da Cartier, a linha Pantera, a Pantera dormente, né, Jorginho? Pantera dormente, Edu, eu adoro falar da Pantera dormente, é isso aí. Linda peça, maravilhosa, muito bacana, Edu. Legal, cara. É, uma obra de arte, lembrando, hein, tanto para os homens, tanto para as mulheres, quanto para os homens, ó. Olha que óculos modernos, Jorge, caimento ótimo, umas lentes perfeitas e essa pegada bacana, esse dourado que só Cartier tem, né, cara? Aí dispensa comentários. Especial, especial, maravilhosa essa peça. E queria dar uma boa tarde aí para a Lorena, que passou rapidamente, e ela falou uma boa tarde, boa tarde, Lorena, e não só ela, como tantos quantos já estão na live aí. Fique com a gente, que a gente tem coisa bacana, enquanto o Eduardo ejeita o cabelo, eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Eduardo, Cartier também. Cartier também. Aquela peça clássica, se você falou de clássico, eu fui um pouco mais longe na questão do clássico. Isso aqui é a inspiração de uma das primeiras peças criadas pela Cartier. E visto essa questão que o Eduardo mencionou de ser tendência hoje, já foi, né? E agora eles trazem peças com detalhes mais leves, etc. Sem perder a essência do Czinho aí da Cartier, nesse clássico modelo e ainda mais retangular, né, Edu? Linda peça, né, cara? Essa variedade de formatos da Cartier que me encanta, viu, Jorge? Você pode pegar aí a peça que não tem aro, ela pode ser feita no quadrado, né? Uma suposição aí, fazendo um óculos de grau, por exemplo, mandando colorir. Você pode escolher o tamanho, a cor, né? E aí eu já emendo com a linha Set for You da Cartier, né? É um estojo, tem poucas peças no Brasil, poucas óticas trabalhando com isso. Nós, nas óticas Vani, temos essa... Eu não sei nem definir de tão maravilhoso que é, né? Essa maravilha aí em mãos é um estojo da Cartier. O Jorge conhece bem, já esteve com a gente aqui, nós já falamos sobre isso. É o sistema de personalização da Cartier, né? Onde você escolhe as laterais, as cores das lentes, os formatos, o tamanho. Você personaliza o teu Cartier da forma que você quiser. Já emendei, já falei também, viu, Jorginho? Lembrei agora, cara, desse detalhe aí. E só nós temos aqui em São Paulo, exclusividade total. E o cliente que gosta de um Cartier tem que conhecer aí essa maravilha, né, Jorginho? Como é bacana, né, cara? Ainda, para dar a cereja do bolo, você, como uma roupa que você usa, as pessoas sofisticadas de bom gosto, geralmente usam uma camisa, tem as iniciais do nome numa camisa, num terno, você também pode colocar o seu nome na peça, ou o inicial do seu nome. Claro que, como é um produto personalizado, é um produto que demora um pouco mais, né, Eduardo? Porque ele é confeccionado fora, mas o fato de você falar de uma exclusividade, uma peça que monta para você, não tem preço, né? É valor, não é preço, né, Edu? É o valor, não é preço. É isso aí, cara. E realmente, a palavra-chave, exclusividade, né? Já pensou você usando um óculos da Cartier com as iniciais do teu nome nas lentes? Isso é sensacional. É para poucos. E essa linha sem aro coincidiu e veio também aí na Cartier. Cartier, ó, sempre lá em cima, peças fantásticas e modelagens de primeira. Certo, Jorginho? Gostei dessa peça aí, viu, cara? Muito bacana. É o tipo do óculos que todo mundo gosta. Essas mulheres amam, né, Jorginho? E eu também gosto demais. Cara, ó, aproveitando, olha que peça linda, ó. Esse aqui também é um Cartier, né? Por coincidência, começamos com o Cartier, né, Jorginho? Temos aí diversas opções, mas esse Cartier aqui também é maravilhoso, caimento ótimo, cores de lentes modernas e tem uma lateral, gente, maravilhosa. Ó, isso aqui é moderníssimo, viu? Atores americanos, né? Artistas aí, europeus. Cara, todo mundo está aderindo a essa coleção sem aro, o famoso três peças, né? Peça linda, né, Jorginho? Que cor bacana, que cor moderna, né, cara? Essa peça é uma platina da Cartier, espetacular e cor de lente maravilhosa. E esse detalhe aí dessa lateral, onde sempre a Cartier traz em outras peças de confecção, né, Eduardo? Pulseira, no relógio também. Então essa peça realmente é uma exclusividade de Cartier. Lembrando que o acetato dessa haste aí, é um acetato com fibra de algodão, né, Eduardo? Não tem alergia. Maravilhosa. Dispensa comentários, né? Bastante confortável. Você não sente a peça na pele. É impressionante, cara. Caimento ótimo, fica super bem. E mais uma peça aí dessa linha sem aro, essa linha três peças que a gente tanto gosta de falar aqui. É isso aí, Edu. Eu vou aqui já começar com uma peça diferenciada. Uma peça também, essa linha que é o assunto da live, que são essas linhas. Algumas pessoas falam flutuantes, outros falam três peças, outros mais antigos em ótica que falam valgrife. Mas, enfim, é a tendência, independente do nome, é a tendência, né? Para que vocês entendam, são essas linhas, porque três peças, só uma curiosidade, porque é uma ponte e são duas hastes, por isso, três peças, tá? E esse aqui, em específico, né, Edu, tem umas três pedras aqui na parte frontal. Não sei se dá para ver bem no vídeo, não sei se dá para ver bem, né? E essa cor... Perfeitamente, Jorginho. A gente comenta, né, Edu, essas cores de lente que são aquelas cores que encantam. É um óculos maior, mas a lente mais clara faz com que o óculos suavize mais a peça, né? Maravilha, Jorginho. Super bacana, a lateral discreta, né? Uma lateral boa de se usar, levíssima, confortável aí, né? Só quem compra sabe o quanto é bacana, né? Esse óculos, o quanto ele é confortável. Sem dizer as lentes, né, Jorginho? Qualquer ambiente que você usar a lente, você está bem. E aquilo que o mestre sempre fala, né? Levanta a expressão, sai do meio. E maravilhoso, né, Edu? Eu adoro, cara. Fantástico. Outra opção aí de óculos três peças, sem aro, né? Jorginho, aproveitando, tem também esse formato de lente, cara. Até essa cor eu gosto muito também, que é um octagonal, né? Você vê como esses tons aí, uva, rosa, está muito em alta. Todas as boas marcas estão fazendo, né? E esse, em especial, com esse formato octagonal aí, super discreto, todo lapidado, uma peça perfeita. E como você apontou na outra aí que você mostrou, super confortável, cara. O óculos que encaixa legal, é leve, dá pra se usar a qualquer momento, Jorginho. Eu vou até aproveitar que você está mostrando essa, que é esse outro tom de lente, né? Da mesma peça. E esse, ele é rosé. Não sei se dá pra ver bem. O seu é dourado, não é isso? E o meu é mais fechado pro rosé. O seu é rosé. Esse aqui é dourado, exatamente. Ambos tem a Madri Pérola aí no logo da Tiffany, mas, cara, peça espetacular, fantástica. Tanto no ouro rosé, quanto no ouro tradicional, 18 quilates, né? Uma peça fantástica também. Na linha, três peças, na linha que está se usando novamente, Jorginho. A Márcia falou que chegou em boa hora, você sempre chega em boa hora, viu, Márcia? Marcinha de Fortaleza, sensacional. Um beijo pra ela. Aliás, muito obrigado a todos vocês que estão na live aí, né? Essa live é curta, dinâmica, bacana. A gente vai aí até 5h40 no máximo. Um beijo aí pra todo mundo que está entrando. A gente fica muito feliz de ver vocês presentes na nossa live, né, Jorginho? E vou mostrar essa peça por falar em Tiffany. Essa peça que foi vista aí no rosto de algumas influências, inclusive um cantor de sertanejo apareceu com essa peça, né, cara? Você vê que quando a gente fala das peças de ser unissex, isso é maravilhoso. Que não tem isso, né, Edu? A gente sempre reforça esse assunto. Então, essa é uma peça da Tiffany. Esse lindo três peças aí, retangular, remetendo aí ao assunto da nossa live. E olha que lente clara, cara. Maravilhoso, cara. Lindo demais. Lembrando que essas lentes aí tem filtro V de 100%, viu, gente? Muitas pessoas têm dúvidas. Será que eu vou usar no sol? Dá pra usar no sol? Sim. Os olhos estão protegidos aí. OVA ou VB de 100%. Agora, Jorge, o que me chama a atenção nesse óculos são essas laterais. Que laterais desse modelo, cara? Super bacana, robusto, moderno, né? Dá pra ver que é uma peça diferenciada, né? Edu, eu quero aproveitar rapidamente. Esse rapaz aí que acabou de entrar, o querido guru do estilo, eu fiz um convite pra ele, pra ele estar junto de nós numa live, pra gente bater um papo. Ele deu umas dicas também de moda e sobre óculos, obviamente. Então, mais uma vez, reforçando, o guru tá convidado. Só marcar que eu vou fazer uma live. Guru é maravilhoso. Na pandemia, nós tivemos um bom contato. Não deu pra casar uma live, mas futuramente nós vamos fazer com certeza. A gente segue ele por lá. Eu adoro as dicas do guru. Tô sempre ligado aí nos looks que ele tá apresentando pra galera. Jorginho, a Marcinha de Fortaleza tá perguntando se essa peça, ela é compatível à graduação. Explica pra ela, por favor, Jorginho. Vou te explicar. Marcinha, é possível sim, essa linha de óculos que chamamos aí de flutuantes, ou três peças, como você achar, entender melhor, é possível colocar sim. A única, a única questão que nós sempre mencionamos no tipo de armação como essa é a questão da resistência da lente. Independente de ser só para longe ou só para perto, você pode fazer desde que faça uma lente resistente à quebra. Porque como a lente, a sustentação do óculos são as lentes, é necessário e obrigatório que você faça uma lente resistente à quebra. Salvando essa exceção, pode fazer só para longe, só para perto, multifocal, parasol, transgúrgico, o que você quiser. Maravilha, um leque de opções aí. Obrigado pelas explicações. Marcinha de Fortaleza, sempre presente. Quero mandar uma saudação especial aí pro nosso amigo Carlos Coan, que ele está cultivando chá. O Carlos Coan, além da profissão que ele tem, ele está agora, se associou a uma empresa e está produzindo chá, né, Carlos Coan? Em breve estaremos tomando esse chá junto aí, viu, meu amigo? Obrigado pela participação na live. Fica com a gente aí, tem mais 15 minutos de live. Linda peça, Jorginho. Gostei, viu, cara? E essas cores claras aí ficam muito bem em você. Muito bom. Espero também, Coan, receber aí as amostras deste chá que o Eduardo mencionou. Vou ficar muito feliz em receber. Vamos lá, Edu. Caiu uma coisa aí, amigo. Caiu, mas eu já peguei aqui. Bom, Jorge, Christian Dior, cara. Christian Dior, o que falar dessa marca, né? Incrível. Os caras de 2004 pra cá, né? 2014, na verdade, né? 2014, eu errei aqui, não é 2004. 2014 pra cá, houve uma revolução aí na marca Dior relacionado aos óculos, né? E eles criaram aí coisas espetaculares. E olha, Jorge, esse é o lançamento deles, cara. Eu vou deixar um pouquinho inclinado, Jorginho, tá? Pra não pegar o reflexo aí do ring light. Mas, meu, essa peça tá surpreendendo como as mulheres gostaram, como faz sucesso aqui nas óticas Vani. Lembrando que essa peça tem em algumas cores, essa lateral marcante aí da linha CD. Olha que bacana, Jorge. Tem o C e o D aí do Christian Dior. E essa espessura de lentes. Olha que bacana, Jorginho. A lente é lapidada aí nas bordas, né? Uma lapidação nas bordas. E ela é totalmente reta. Estamos sempre falando por aqui. Lentes retas dão um aspecto mais moderno. Você enxerga com mais qualidade. E o óculos fica mais bonito no rosto. Olha aí, Jorginho. Que peça, cara. Eu tô com uma na mão aqui pra também apresentar o próximo, que é um outro modelo. Põe de lado aí que eu vou fazer um comentário rapidinho aí. Que eu não tinha reparado... Não tô... É... Filulando, não. Eu não tinha reparado, não sei se você reparou, que o CD aí da arte, ele tá como se ele fosse... Não sei se o termo é esse. Enfiado dentro da lente. Olha só. Olha que bacana este trabalho espetacular. Então, se você ver de frente, tá lá o pedaço do metal. Parece que ele foi encravado aí na armação. Maravilhoso. Encarvado isso. Que detalhe lindo, hein, cara? Cara, que inteligência dos designs de óculos, né, cara? Essas coisas são encantadoras, né? Eu, particularmente, piro por aqui, viu, meu? Bela peça. Eu tô sempre falando aqui, e o Jorge também, né, nas lives, nos vídeos. Isso é uma tendência fortíssima, galera, né? As formaduras de opinião, sites ligados à moda, sites internacionais ligados à moda, está apontando esse Dior como um dos principais óculos aí para o ano que vem. Edu, aproveitando... Certo, Mr. Jorge? ...as pessoas assim façam a pergunta, eu já vou fazer. É possível um óculos desse colocar grau, não? Totalmente possível, cara. Claro que tem algumas limitações, né? Tem gente que tem um grau... Tem graduações que são muito elevadas, né? Então nós temos que tomar cuidado, acaba não dando um resultado tão bom, né? Mas usando a técnica correta que isso a gente aqui das óticas vani tem e tem de sobra, né? Sempre vai dar um resultado bacana, principalmente em óculos que não tem aro. Certo, Mr. Jorge? Complementando isso que você falou, assim como os graus, as pessoas têm um grau muito elevado, não fica tão bom o resultado, mas também, neste caso, o que tem o grau também muito pequeno, também não fica bom, porque aí a lente não chega na espessura que tem que ficar e dar esse resultado aí. Está certo, Edu? É isso aí, realmente. Apesar que hoje em dia você consegue pegar um grau fraquinho e aumentar a espessura. Há técnicas para isso, mas também não é bom sair muito do padrão, né, Jorge? Mas, no geral, acredito que 80%, 90% dá certo. Inclusive, eu quero já mandar um beijo para a Patrícia Lima, presente na live aí. Obrigado pelo carinho. Ana Magali Ferreira também está presente. Um beijão para ela. Isabelle, a nossa Isabelle, a famosa Branca aqui das Óticas Vani, presente também na live. Um beijão para ela. É muito legal ter essa galerinha presente aí com a gente, né, Jorge? É muito gostoso de ver essa turma precisando do nosso trabalho aí, né, meu amigo? Nosso representante, gente boa também, que sempre está com a gente aí. Obrigado a todos os representantes também que já passaram por aí. Edu, eu fiz essa pergunta também... Peraí, rapidamente, rapidamente. A Ana Carolina Torres passou por aí e você nem deu um oi para ela. Ali, a Elisângela Dias também presente na live. Uma das maiores vendedoras de óculos de São Paulo, a Elisângela Dias também está na nossa live. Isso é bom demais. Edu, nós falamos aí sobre essa questão de colocar grau e eu fiz essa pergunta também por este motivo. E a Dalva que acabou de entrar, não esquece de falar da Dalva, senão ela vai ficar brava com você. Dalvinha, ah, Dalvinha sensacional, também presente. Ah, essa galera é demais, mano. Ó, a Thaís do Iguatemi também estava presente. Não sei se ela está aí. Rosana do Vila Lobos também presente. É bom demais ter essa turminha junto aí conosco. Olha a Andréia também. Oi, Eduardo. Estão lindas as peças, realmente, Andréia. A Andréia é uma consumidora de óculos fantástica. Jorginho, a Andréia compra óculos, viu, cara? Essa aí entende de óculos. Ela e a mamãe compram super bem aqui com a gente e sempre prestigiando a gente aí nos vídeos e nas lives. Nós estávamos falando sobre colocar grau nos óculos aí. Esse óculos que o Eduardo mostrou é um óculos também da Diorca, assim como esse. Esse é uma linha que nós chamamos aí de máscara. Por que máscara? Porque a lente é inteira. Então, uma linda peça também, que também traz todos os detalhes que foram mencionados no óculos anterior. Porém, este óculos não é possível colocar grau. Por quê? As lentes são inteiras. Então, este óculos não é possível colocar grau. E acredito, né, Edu? Acho que você pode confirmar isso também. E os caras já pensando nisso, eles criam um óculos que não dá pra pôr grau que é escaso e em seguida já lançam outro junto, né? Se a pessoa quiser colocar grau, que nós temos muitos clientes aí que põem grau nos teus óculos de sol, possa colocar grau sem perder aí a proposta desta coleção. Tá certo? Excelente, Jorge. Excelente. Boa explanação. Coloca no rosto, meu amigo. Eu gosto disso. Eu gosto que você prove os óculos, viu, Jorginho? Espetacular, cara. Super bacana. Você vê que tem algumas marcas fazendo esse tipo de óculos sem aro e a lente interiça. Balmain tem essa coleção, né? Gucci também tá fazendo coisas semelhantes. Prada, sempre com óculos nessa linha. E agora o Dior também. Dita. O Dita é maravilhoso. Tem um da Dita com esse perfil que é fantástico. E agora a Dior também produzindo. Jorginho, aproveitando, cara, rapidamente. Olha quem vai entrar na live aí. Presta atenção que vai entrar um cara na live, hein? Fica ali. Oh, meu Deus do céu. Olha quem entrou aí. Olha, Jorginho. Um dos maiores DJs do Brasil. Acabou de estar na live. Puxa vida. Voltando aos óculos, Jorginho. Seja bem-vindo o seu Eduardo DJ das lives. Esse também. Esse também. Esse também tem aquela coisa bacana que você bem observou. O C invadindo a lente, né, cara? Como é bacana esse acabamento. Você observou super bem. Que inteligência dos designs, né, cara? Vamos, Jorginho. Vamos lá. Lindíssima. Quanto, Eduardo? Vai lá, Edu. Jorginho, eu estou olhando aqui, cara. Como nós estamos bonitos na live, né, cara? Olha que coisa linda, meu. Bonito, né? Como a gente está bonito, mano. Olha. Eu tenho aqui também, no outro celular, né? Coisa linda. E aí, Edu? Jorginho, tem um óculos. Tem um óculos da linha Daniel Zorowski. Daniel Zorowski está surpreendendo, viu, galera? Eles vieram com aquela proposta. Aquela proposta de óculos menor. Todo cravejado em cristais na parte externa. E também lançaram a linha deles sem aro. A linha três peças. Eu estou com uma peça na mão aqui, Jorginho. Olha aqui. Que coisa linda, ó. Tem esse detalhe lateral. Olha que coisa linda, Jorginho. É uma base em metal com os cristais aí cravejados no metal. E olha que lateral bacana. Fina, leve. Esse óculos é mega confortável, Jorginho. Parece que você está sem nada, meu. É um dos óculos mais leves que tem nessa linha. Três peças. Indico super. Bem inclinadinho aqui para não pegar o reflexo do ring light, hein, Jorginho. Olha que peça linda, meu. E como é pensado os detalhes do óculos, né, Edu? O cara, ele fez esse detalhe aí como se fosse uma seta, um detalhe. Não sei identificar como, mas a haste sai do meio aí dessa... Olha que incrível. Sai do meio. Que bacana, né, cara? Uma flecha. Não parece uma flecha, cara? Tem o formato de uma flecha, não é, meu? Cara, esse óculos é fantástico. Uma peça aí perfeita, né? Raridade. São poucas peças no Brasil dessa modelagem, né? Então fica aí a nossa indicação e o nosso destaque também. Alinha Daniel Zarovski com essa peça sem aro, que é de tirar o fôlego, Jorginho. Bom, por falar em tirar o fôlego aqui, tem para os apaixonados em logo, né? Essa logo que nas últimas coleções e muitas peças aí tem, assim, como diz o Eduardo, tirado o fôlego de muitos clientes. Então, o Versace, assim, trouxe uma coleção absurdamente democrática. Então, você tem óculos grandes, você tem óculos pequenos e também tem os óculos três peças. Então, realmente, ele traz esse... Maravilhoso. O aviador é esse... O aviador que, na minha opinião, aí, sempre que a gente fala, não pode faltar na sua coleção. Então, aqui o Versace traz essa linda peça para os apaixonados por Versace. Maravilhoso. E, Jorge, detalhe, hein? Aviador, hein, cara? Um óculos sem aro frontal. Ele tem aí um aro na parte interna, se não me engano, né, Jorge? Esse só tem aqui, ó. Ou não, cara. Esse é... Esse é... Clássico. Ele é um três peças clássico mesmo, olha só. Né? Um três peças clássico. Tem esse reforço aqui na parte interna frontal, justamente para não quebrar com facilidade. O Jorge falou bem. As lentes têm que ter aí uma certa espessura para que não rompa, né? Certo, Cris? A Cris aí também chegando da Lins. Como eu gosto da Cris, cara? Olha, pouco contato com ela, mas toda vez que eu falo com ela, eu fico feliz da vida. Gente do bem. Obrigado pelo carinho, tá bom, Cris? Bela peça, Jorginho. Adorei. Esse óculos é lindíssimo. Ele está sempre sendo aqui apresentado no 5 Mais da Semana, um dos mais vendidos aí nas óticas Vani. Não para na loja. Esse óculos chega e vende toda hora, gente. Então, quem gostou aí, ó, já manda um alô para o Jorge aí, que ele está com uma peça na mão aí na loja dele. Certo, Jorginho? Muito lindo. E aí? Parabéns, Jorge. Então, voltando ao Cartier. Não é que a gente está falando muito de Cartier aqui. E o Cartier tem muitos óculos sem aro com essa tendência, né? Aí você tem aqui um redondo, né? Um ovalado meio arredondado. As laterais também clássica da Cartier, né? Com o C da Cartier também aí nas laterais. Me fugiu, cara, o nome desse logo aqui. Mas depois eu vou informar a galera aí com certeza, né? Vou fazer um cursinho com a Dona Eliane aí. Vou decorar tudo isso aqui. Jorginho, voltando ao óculos, brincadeiras à parte. Cara, é muito legal essa peça. É um ovalado grande. Porque muitas vezes a pessoa quer usar um óculos oval, mas tem um rosto muito grande. Cara, não fica bem, meu. Não tem jeito. Aí vem a Cartier com essa proposta e olha como cai bem. Meu rosto é bem grande, largo. E eu estou usando aqui um óculos perfeito. Na medida, cobrido aqui, chegando até a sobrancelha, levantando a expressão. Um redondo que valoriza o rosto. E é um dourado, Jorge. 18 quilates, cara. Tem dourado mais leve, né? Olha o acabamento, que coisa linda, cara. Demais essa peça, né? Inclusive, eu ia falar pra você colocar no rosto. Porque às vezes ele mostrasse a lateral do óculos. Porque às vezes a pessoa acha que isso é um exagero. O outro lado fica melhor, por causa da etiqueta. Isso, isso. Olha, não é ostentação nenhuma. Muito pelo contrário, é sofisticação, não é ostentação. Usar um Cartier não é ostentação, é sofisticação. Então, quando você põe essa peça aí, que o Eduardo tá mostrando aí no rosto. Linda a peça, vestiu muito bem você. Edu, maravilhosa mesmo essa peça. É o que nós temos mencionado. O Cartier se transformou numa marca, assim, absolutamente jovial, né? Visto essa peça aqui. Tá enquadrada, assim, totalmente a tendência dos óculos modernos, ovais aí. Maravilhosa, viu, Edu? Maravilhosa aqui mesmo. É um óculos totalmente jovial. E a gente sempre fala por aqui, gente. Quem coleciona óculos, vai comprar o seu óculos alto luxo, né? Eu sei que muita gente que coleciona já tem. Mas eu tenho muitos clientes que me falam, Edu, eu não vou comprar um Cartier, né? Eu vou manter os que eu tenho aqui. Eu gosto das marcas tradicionais. Mas, galera, quem gosta de óculos tem que entrar no alto luxo, né? Pra você usar em ocasiões especiais, né? Tem momentos que pedem um óculos da Cartier, né? Que pedem uma joia em forma de óculos. Eu tenho uma experiência muito bacana aqui, Jorge. Até um cliente, o Igor, do ABC, né? Ele veio aqui em dezembro. E eu mostrei um Cartier pra ele. Ele falou, Edu, eu vou ficar nos Pradas, no Pessoal, que eu sou mais acostumado. Eu uso com mais tranquilidade. Eu falei, a hora que você provar um Cartier, você não vai resistir. Aí ele falou, tá bom, pega lá. Cara, resumindo a história, ele saiu daqui com dois Cartiers. Ele saiu com dois Cartiers. E esses dias esteve aqui na loja ajustando as peças, conversando. E ele falou, Edu, viraram meus principais óculos. Ele usa o dourado em ocasiões especiais. E o platina, ele usa no dia a dia. O cara não quer saber de outra linha, Jorge. O cara tá usando o alto luxo, que é o que a gente gosta também de vender por aqui. E o que é bacana, né? Porque essas grandes, essas referências de peças de joalheria, eles pensando nessa questão de ostentação, que as pessoas também têm muito receio de ficar exagerado, de chamar muita atenção. Então, não, esses óculos, eles chamam a atenção pela beleza, né? Pela qualidade, pela sofisticação. Jamais por ser um Cartier, porque você tá usando algo pra ostentar. Não, é pra você ter algo realmente de uma pessoa de bom gosto, né? Uma peça de... Sim, exato. Cara, é uma peça... É uma obra de arte, é o tipo do acessório que é gostoso de ter, é gostoso usar, né? Satisfação, você pegar um mimo desse nas mãos e falar, puxa vida, é meu esse Cartier, né? Então, o cliente que ainda não abriu os olhos em relação a isso, tem que ficar ligado, tem que vir provar. Coleção nova da Cartier, só top. Jorginho, o meu último, cara, que nós estamos passando do horário já, né? A conversa é tão boa que passa do horário. Bom, esse aqui eu acho que você deve ter vendido por aí já. Esse é o lançamento da linha Gucci. Olha que óculos bárbaro, gente, né? É uma coleção, três peças. É um óculos, três peças. Ele tem um design diferente, é um redondo, mais pontudo. Tem essas laterais aqui da marca Gucci, né? Deixa eu desenrolar aqui a corrente. Olha que bárbaro o logo, Jorginho. Olha que coisa bem feita, cara, né? Bem acabado, né? Tudo dentro dos padrões aqui de qualidade. Meu, é um dos óculos mais legais de se usar, assim, em termos de leveza, de caimento. Ele encaixa legal no rosto. E tem as correntes que a mulherada gosta demais. E a gente adora vender por aqui também, né, Jorginho? Uma coisa também muito interessante. Quando você virou, eu nem tinha reparado. Vira de lado. Olha essa charneira, acho que eu posso te falar assim. Ela também está encravada como o Dior dentro da lente. E detalhe, e com uma função de segurar a corrente. Gente, que trabalho, né? Incrível, realmente, uma peça, né? Maravilhosa. É verdade, cara. Bem observado. O detalhe aqui segurando a corrente. Muito top, cara. Muito especial. Então é isso, Jorginho. Esse é o meu último aqui. A linha, três peças, a linha sem aro, muito em alta. Quem não tem ainda tem que comprar, tem que provar, tem que ver as coleções, várias marcas produzindo, né? E a gente por aqui não deixando faltar nas lojas, Jorginho. Espetacular, a ponte, enfim, o corte da lente. Lindo óculos, boa indicação. Fechou aí com chave de ouro e eu não poderia ser diferente. Vou fechar aqui com chave de ouro. Por falar em joalheria e por falar em o queridinho, ou apaixonante, ou a marca que está entre as dez mais procuradas e desejadas pelas mulheres já, isso já foi comprovado mundialmente. Está aqui essa belíssima peça de Chanel. Então, nós sempre trazendo aí o assunto da nossa live, que são os óculos flutuantes, três peças e leves. Aqui a Chanel também não poderia ficar para trás. E ela veio depois, um pouquinho depois que foi lançada, eu acho que é proposital, porque os caras pensam, falam, não, deixa eu ver o que os caras criaram, que eu vou fazer algo ainda mais impressionante. E realmente eles conseguiram aqui retratar tudo o que é Chanel, tudo o que a marca representa no simples e objetivo e essencial símbolo aqui da Chanel na lente, dando esse requinte absoluto nessa peça. Maravilha, boa observação. Obrigado, Jorge, pelas indicações. Os óculos realmente estão demais. Esse óculos é em titânio, inclusive, muito leve, muito especial. E a gente fica muito grato aí, né, Jorginho? Obrigado aí por estar nos apresentando essa saudade. Muito obrigado a você, obrigado a todos aí, os amigos e clientes, e os que estão entrando agora, e nós já estamos finalizando, mas obrigado por ter entrado. Fernando aí, da Chrome Hearts, a Lê Schneider, também presente, a Lê do Sul, um amor de pessoa. Mas, Du, obrigado pelo convite mais uma vez, e eu acredito que os nossos amigos e clientes ficaram satisfeitos e impressionados o que nós mostramos. E até mais. Boa tarde a todos. Maravilha. Até semana que vem. Um beijo para todo mundo. Valeu, Jorginho. Até mais.